Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia com o molde da apostila. Eu vou transferir aí o molde para o papel, poderia ser para o papelão também, que é até mais fácil para trabalhar. E como eu vou utilizar o feltro, vou colar a fita crepe, várias camadas aí no feltro, para ficar mais fácil na hora de riscar. E assim, facilita todo o processo. No final do vídeo, eu vou deixar o QR Code para você adquirir essa apostila, que é em PDF, é enviada por e-mail logo após a confirmação do pagamento. Eu já tenho alguns vídeos com esses moldes dessa apostila, tá? Vou trazer outros em breve. Então, ó, se inscreva, ativa o sininho para não perder as novidades do canal. Deixe o seu like, seu comentário. E um detalhe que eu quero ressaltar aqui no final do vídeo, é você remover aí, ó, o excesso de feltro, caso seja necessário, para deixar ela com acabamento melhor. Pode fazer mais camadas também. Um forte abraço! Tchau, tchau! E aí 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 Abertura